O que é isso? É, a gente se preocupa muito com isso, faz atividades que são trazidas, para vocês poderem fazer links, fazer associações, para a medida socioeducativa como um todo, entende? Que não ficasse assim, de forma isolada, sem eles entenderem o propósito disso. Então, assim, é importante haver um aspecto lúdico, é importante, mas de que modo esses temas que são apresentados, podem ser aprofundados, exatamente. Até o que é um desanimado, uma brincadeira, um conteúdo mais leve, tem repercussões e a gente pode estar fazendo links. Então, a nossa preocupação toda sempre é essa, entende? E uma coisa que eu percebo é a formalização de vínculos, em alguns, entre si, né? E com a pessoa que está ajudando, a pessoa que já espera. E esses momentos que isso tem de descontração, de uma maturação que eu recebi no presente, né? Ou aquela coisa assim, foi eu que eu, não é o docinho que eu sou escolhido, né? Então, assim, vai despertando neles, assim, o que é que eu estou piorizando na minha vida? Que competição é essa que eu estou querendo instalar? E ao mesmo tempo fazer esse alinhamento com a proposta. A proposta socioeducativa, ela tem os seus parâmetros, ela tem os seus objetivos. E qualquer ação que eu venho estendo, ela vai ter que dar um cachorro. E a nossa coisa que eu faço, a gente, o que é a caseira e a gente... A gente, o que é presa, tipo, o cara vai pegar a mulher, vai, vai! Legenda por Sônia Ruberti